O mundo acaba aqui. 1. Esta história que nós vamos contar é verdadeira. Aconteceu mesmo. 2. O vieste de novo. 2. O vieste de novo. Está esprezando. É normal estar esprezando. 3. O pai dele nos falou agora sem nada. As pessoas julgam que nós somos selvagens. Chamam-nos assassinos e dizem que não temos coração. Mas temos. Há dias em que não consigo lembrar-me da cara dele. Mas não consigo esquecer dos outros. Nós estamos em Moçul. Nem em Londres. Estamos aqui. E para mim é difícil estar aqui. Ele sabe disso. Ele sabe que para mim é difícil.